A Polícia Civil trabalha nesse caso desde quando as vítimas, que é a Prefeita Municipal, o Presidente da Câmara Municipal, fizeram ocorrência relatando vários ataques contra a honra delas próprias. A honra era afetada não só quando se falava mal delas, mas extrapolava, ia muito além. Criavam fatos, fatos mentirosos, fatos de administração pública estaria praticando ilíptos penais. Isso era muito grave, porque a pessoa se valia de perfis falsos, a gente fala perfil fake. Ela se vale de um anonimato, ela acha que está escondida e por estar escondida ela pode falar o que quer sem ter que se responsabilizar por isso. Então a gente estourou esse inquérito e começamos essa investigação. A investigação é complexa, Danilo, Jair e os demais ouvintes. Primeiro porque o Facebook, que é essa empresa multinacional que a gente conhece, não é sediada no Brasil. Então nada é tão simples e tão rápido como a gente gostaria. Então a gente tem que tratar com o Facebook nos Estados Unidos. Porque a pessoa acha que está fazendo um perfil fake, aquilo está escondido. Escondido de quem? Da própria Facebook não está, das autoridades não estão. Então a gente consegue chegar a partir de um tempo, a partir do protocolo certo, a partir de autorização judicial, a gente tem que pedir à justiça, essa autorização, essa quebra de sigilo, a justiça autorizando, a gente consegue que o Facebook nos dê, nos forneça a identidade dessas pessoas. Eles se valem de várias páginas. Esse inquérito está investigando diversos outros perfis fakes, está certo? Essa Valéria Muniz, que era um perfil fake, foi a primeira a ser deselada. Nós já estamos apurando, já estamos deselando já o Folha do Caparaó, que é outro perfil fake, Notícias de Moraçu, que é outro perfil fake e outros ali mais. Porque o Facebook manda dados, são dados técnicos, manda IPs, manda telefone de criação, manda e-mails de criação, a gente pega esses dados e de novo volta a investigar através desses dados que foram fornecidos. Não é tão direto, é um penhava-cabeça. Porque o corte penal fala que também é crime, quem? Sabendo que é mentira, propala o fato desonroso. O crime de calúnia é quem também propala a mentira. Então você, ali no afã de tumultuar, de causar mais confusão, está compartilhando aquelas fake news, fake news agora já são informações falsas, você também pode ser responsabilizado por esses crimes e a gente tem feito isso também.